E aí meus camaradas, muito boa tarde, quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E mano, já viu aquela rima que você acha que todas as pessoas devem assistir, mano? E às vezes eu penso isso, e com algumas rimas minhas também, às vezes eu olhei e falei Mano, o pessoal precisava conhecer essa rima E hoje nós separamos pra vocês exatamente esse conteúdo As rimas que todas as pessoas deveriam ver, meu mano Porque é arte, né? Hip Hop é uma coisa louca Então muito obrigado pela sua presença, deixa o like aqui, muito obrigado Se não deixou ainda, dá tempo E outra coisa, quer receber um salve? Deixa seu nome aqui no comentário E pode ser que a gente mande um salve pra você nos próximos vídeos, beleza? Tamo junto Eu, levo toda essa cultura Enquanto na minha frente, meu mano, cê nunca mostra essa postura E você tá ligado, né meu mano? Pode vá Nem a sua peita da sorte hoje aqui vai te ajudar Vários caras foram Yeah, 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 yeah Aham, aham Então pega a visão, tá? Tipo assim, ó Vários caras morreram crucificados Você só conhece o mais famoso porque cê não é informado Até porque, meu mano, sem caô Falou Tem mais uma, tem mais uma Sem caô Falou Quem é você pra se comparar com o meu senhor? Não é que eu não conheço, meu mano Cê vai pro templo É que eu sempre uso o cara que é mais foda como exemplo Por isso que eu uso Jesus E se precisar, meu mano, hoje eu morro nessa cruz Exatamente, mas isso é comum Enquanto você usar os outros de exemplo Você nunca vai ser um Cê tá ligado? E é isso que eu faço Eu não me apoio e ninguém conquista o meu espaço Eu nunca vou ser um, só que cê não faz poesia Neymar se inspirou no Robinho Quem é mais foda hoje em dia? Olha pra mim Cê tá ligado? Meu truto aqui, eu causo o teu fim Então cuidado com quem cê vai se inspirar Porque a vida muda e o futuro no futuro pode te enganar Até porque sem caô Batalha de rap cê nem devia Se tá estuprador Mas pega a visão Pega a visão Pega a visão Pega a visão Só que a minha referência é Neymar, seu animal Se o Robinho vacilou, meu truto Eu nunca vou fazer igual Eu pego os erros pra mim usar aqui de experiência Enquanto cê é um boss e cê nunca tem competência Eu pego o vagabundo e com muito orgulho Eu reparei que cê manda rima e o mano faz barulho Aí, na moral a rima é serena Eu não sabia que a sua namorada era a Xuxa Morena Isso que tem de seu ser humano Vocês não ouviram o que ele falou aqui? Repara que no mano Que parada feia Aqui você tá falha Cê tá batalhando Então consinta na batalha Junto com cê tá doendo na batalha Cê sabe mano que as que cê deixou falha Olha só, cê levou um fatality aqui na aldeia Eu não reparo não porque sua mina é muito feia Olha que engraçado, eu não vou me esconder Cê tá atacando um cara que não pode responder Eu vim aqui pra te bater rapaz Ia falar que tem essa incendente Mas tem dente, cê tem mais Pera, eu acho que pra rimar é meu microfone Calma, meu, quer gritar mais alto? Cê quer o interfone? Vai pra aqui, fio! Me paga uma coxinha lá no grau Eu não me falo, eu não me apita Ficulose minha chata e agora só me irrita Coxinha lá no grau? Por isso que eu batalho Eu falei tô duro e sua prima gostou pra caralho Aí, cê falou Tô duro, mas vai morrer sozinho Melhor chamar o Toguro Magro desse jeito, faz um projetinho Eu não me apita, cê sabe né meu mano? Que suas rima aqui me irrita Batalha, três temores, emicida Rachid, pegar o coliseu hoje trouxe até um cabide Não me apita, não me apita, não me apita Mas na rima na hora, J, cê nunca vai mandar Se eu sou um cabide, eu tô fazendo meu papel A peita que eu ganhei quando cê toma um pau pro Nel Se não te levantar, levanta e vai embora daqui Que falar de coliseu, eu nem te ouço Mas cê esqueceu da edição que eu fui campeão E saí com 1.500 no meu bolso Sem maldade, feita e dinheiro Ele é o reflexo da sociedade Pão, 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 pão Aí, aí Essa rima foi foda, eu não vou me esquecer Sem valorizar, sem ganhar e sem perder Mas sabe qual que é o foda? Cê falou isso só pra entreter Porque eu sei que essa futilidade também reflete em você A rima da batida é o flow, olha a jardim Eu vou casar do fim Tu pode ter nenhuma perna, tu não vai ganhar de mim Amizável, você é fraco Vou ter que te ganhar centavo Falou que eu sou fraco, improvisado Você é mais fraco Vou ter que te ganhar deitado Ei, 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 você vai ganhar deitado Só que pato deu caô Você nem troca o meu carinho Porque eu não sei, um beijador Ai, ei, 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 ei Ai, menor, agora você treme Aqui é fundo de favela 150 BPM Vai adiante, eu sou mais punk Me chamou de antena Desculpa te falar Mas que rima inovadora Cê até falou que tá na arena Eu vim do coliseu, serpente ou uma gladiadora Então pra você, eu vou te chamar Ei, eu faço rap de sangue, eu tô com sede Você não entende que eu tô com sede Sou gladiadora e a cabeça do leão vai pra parede Mas pega a visão, que eu rimo tranquilinho Se for futebol, você até toma ovinho Acho melhor você ficar no sapatinho Esse leão na minha frente vira gatinho Eu sou um gatinho Me ser cuidando das minhas sete vidas Eu não entendi a rima que você emana Amiga, foda-se, eu vim da savana Você vai dar um leão por dia e eu 14 na semana Ei, eu faço rap de sangue Você não entende, é que é cristalheiro É que eu vim do Rio de Janeiro Se se comportar bem, eu te dou um ano E deixo ser meu cavaleiro Vai tá ligado que aqui eu tô ligeiro Realmente eu vou ser um cavalheiro Porque seu assunto é derrota As damas primeiras Não tá entendendo Só que você não tá na briga Esse é o problema Da hora você é a cena Você só era foda na época da Grécia Antiga Grécia Antiga Só que hoje eu rimo vida E você não tá de toca Se é questão de derrota As damas primeiro Hoje eu te bato tanto E na minha frente vira moça O meu nível tá tão alto Que eu tô no asfalto E mato aqui no instrumental Man, só eu virando moça Pra o nível dessa batalha Ficar de igual pra igual Aí Tá entendendo esse frio Não sei se você pegou essa Mas tá ligado ao esquema Você mesma disse que é uma Atena Qual o problema de eu virar moça Vira moça agora é problema Então vira moça Até porque eu falei Que você era gatinho Eu chamei de moça Você se estressou Pelo visto é nem de você Então calma meu docinho Realmente mano Você falou que eu tô Invertendo as palavras Eu posso inverter Posso fazer qualquer fita Que a gente aqui nunca trava Sabe por que a gente nunca trava Porque da rima eu pago o preço Eu parei de inverter as palavras E começo a inverter a MC do avesso O avesso é contradição Tá ligado que eu vou te explicar No outro é uma farada E essa é a lição Você falou que quando você chegar Eles abaixar a arma E levantar a mão Da hora legal eu entendi É o policial abordando ladrão Calma, calma, calma Calma, calma, calma Hoje já era Hoje esses demissivos vão com a puta que pariu A velha não tô te entendendo Você brotou o cropped mas não reagiu Nossa, mas porra Que que é isso? Tá ligado? Vou mandar no honra no compromisso Você até falou uma asneira Tá ligado? Olha só que fita Cozando com um bom dos outros É o basque vergonha pra mídia E aí rapaziada Cês tão legal Sem gracinha Quero entender porque o Cid Debil mental vem com a camisinha O que que tá acontecendo meu mano? Hoje cê comprou Não tinha tempo O que que era o moço? Cala a boca parceiro Deixa de ser retardado Usando uma camisinha Quem dera Tua mãe Tivesse usado Atenção Tô aqui E sabia pra você Tá vai entender Hoje tu faz 5 vezes Tenta entender Pode filmar Você é uma fedélia Cê se inscreve no Oceano Hulk Pra se inscrever na lata velha Aí Mas tipo assim Fazendo um freestyle cabuloso Trago o Dom Baldinho Na lata velha É o Winchamp Parceiro Isso aí é rap Ou foi um derrame? É tudo né Tem que entender Se agora eu chego aqui parceiro Só pra poder te sofrer Que Não Doutor Doutor É Lombradão Desculados no passinho Do robô O que 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 pariu? Fazendo trovos A punta E no de Rap é de notórios A Tupac O vídeo vai pro Proerd Faz criança ver o efeito Do crack Caralho Que essa porra aqui faz barro pra vocês Aí Ria rima nunca atrapalha Os menor vão ver o vídeo e falar Caralho Vou fumar crack E vou ganhar as batalhas Me diga que lição Em verdade você tá chapando Cê disse de hype, só que você tá chapando Ae, hype é o caralho, arrondado Pra um lixo pagar minhas contas, cê me chama de hypado Ae, 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 ae Cê disse de BBB na improvisação É o Thiago Abelva, né, eu fujo da competição Mas você é pra onde? Nunca provou que é underground Hoje a gente vai ganhar um round Você é igual a Maria, perde e depois chuta um round Ae, 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 ae Vem assim, ae, eu te peguei a visão É tipo de bola de BBB Só mais envergonha do que a Jade E aí, são rimas de rua, não de atrizes Fiquei hypado e tô aqui, não esqueci das minhas raízes Mas você não sentiu que eu Rima do ano passado, a da Jade Já viu Eu tô fazendo rap, a rima é rara Milionário de conteúdo com Juliette na cara Juliette na cara, mas isso que é verdade Milionário encontra o mundo mais pobre na humildade Você não fez rima de verdade antes que aconteça Vagando chuta o balde, quebrar ele na sua cabeça Quebrada, agora que nós compartilhamos com vocês as rimas que todo mundo devia assistir A gente vai compartilhar os salves que todo mundo também que quiser receber, pode receber É o seguinte, meu mano, a gente tá muito junto aqui Tá muito da hora, tá muito chique Por isso que o primeiro salve de todos eu vou mandar pro Raul Felipe Muito obrigado, meu mano, tamo junto aqui Que é pra fazer o estrago Logo depois do Raul Felipe eu vou mandar um salve pro Pablo Nóis, tá ligado que tá ligado Logo depois do Pablo o salve é pro William Eduardo Então muito obrigado aí, quebrada, tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, até a próxima, é nóis